Grandiosas do Kit da Voz, Primeiro Soprano Senhor meu Deus, Senhor meu Deus, grandiosas Tô Senhor meu Deus, quando eu maravilhado, contemplo a Tua imensa criação, O céu na terra, os vastos acelerados, fico a pensar em Tua perfeição Então minha alma canta a Ti, Senhor, grandioso és Tô, grandioso és Tô Então minha alma canta a Ti, Senhor, Salvador, grandioso és Tô, grandioso és Tô Ao caminhar nas matas e florestas Escuto as aves todas a andar Olhando os montes, vales e campinas, em tudo vejo Teu, Deus, grandioso és Tô, grandioso és Tô Quando eu medito em Teu, Deus, grandioso és Tô Maravilha, meu Deus, grandioso és Tô Maravilha, meu Deus, grandioso és Tô Grandioso és Tô Meu Deus, grandioso és Tô E quando enfim Jesus vier em glória O amor amor, 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 amor Adoro a Rei, prostrado e para sempre Grandioso és tu, eu fiz-te-me cantar Então me ama, canta-te, Senhor, salvador Grandioso és tu, és tu Então me ama, canta-te, Senhor, salvador Grandioso és tu Senhor, eu és Grandioso és tu 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 Grandioso és tu